Ê, querida! Oh, 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 oh Os metralhas de Araguarim, Minas Gerais Quando aquela brava, ela é Nossa, se ela flodece comigo Igual a tua que me aguentar Eu lavo a vida bandida e me aguardo de trinta Nossa, se ela flodece comigo Igual a tua que me aguentar Eu lavo a vida bandida e me aguardo de trinta Nossa, se ela flodece comigo Igual a tua que me aguentar Eu lavo a vida bandida e me aguardo de trinta Eu lavo a vida bandida e me aguardo de trinta Passando planta um cedinho, passando traste a fudar na academia Só produção creme, creme nossa Tá crescendo um pudim, toma e gostosa Tá fazendo efeito, pega peso todo dia Tá fazendo efeito, pega peso todo dia Tá crescendo um pudim, toma e gostosa ainda Nossa, se ela flodece comigo Igual a tua que me aguentar Igual a tua que me aguentar Igual a tua que me aguentar Eu lavo a vida bandida e me aguardo de trinta Meu rumo, meu memo na voz, Andrão de Pira Pintamente com o DJ Guilherme Barbosa fechava os moleque da PF DJ Guilherme Barbosa, nossa braba Que eu já parei que dá, virou bolsa de madrão Nós tá aí só mandando rola pra elas Ei querida, meu peru é só teu querido Esse é o Guilherme Barbosa, caralho só lança as braba Tchau